O sacerdote católico, que é raro, trabalha há 20 anos em igrejas, mas principalmente há 4 anos em paróquias, como se nota a diferença quando o padre é zeloso, quando o padre tem zelo pelas almas. Nós, durante algum tempo, vemos aqui como não era a nossa família, mas era uma moça, que era católica, e ela fez o comentário do seguinte, como a igreja e a católica de atorana é diferente? Os católicos aqui têm alguma coisa de que eu nunca estava acostumado. Então, como é importante ter um sacerdote que impulsiona? Eu acho que a questão, tudo que nós podemos trabalhar em relação ao coral, vem do zelo do padre Fernando, vem do impulso do padre Fernando. Então, gostaria que todos aqui nós pudéssemos agradecer a ele, rezar com a vocação dele, e saibam, agradeçam a sacerdote que vocês têm, porque não é muito comum o chavá faça minhas palavras se tivesse em todas as igrejas um padre Fernando. Tá bom? Então, que muitíssimo obrigado pelo Fernando, que a Nossa Senhora possa levar isso a muito, o seu coração, a sua missão, e também a todos que estão presentes, um santo natal para você e sua família, próximo 2022, que seja cheio de paz. Depois de tantas dificuldades... Depois de tantas dificuldades... Tchau, tchau.